O glória e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, Salmo 102, que bênção né? Vamos terminar, paramos no versículo 14, no domingo passado, vamos ler agora o versículo 14, 15 em diante, vai ser bênção, tá falando de uma angústia de Davi, das angústias de Davi e vai ser bênção pra tua vida. Missionária, quais os dias que vai ao ar a leitura bíblica? Sábado e domingo às 15 horas. Então nós temos um encontro marcado todo sábado e todo domingo aqui na live da fé e vai ser bênção pra tua vida em nome de Jesus. Opa, já dá o seu like. Ah, eu esqueci se eu já dei, se tiver branquinho você não deu, se tiver pretinho você já deu o seu like, tá bom? E vai ser bênção em nome de Jesus. Vai nos comentários, deixa no seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Missionária, eu não tenho uma Bíblia evangélica, não. Então procure uma livraria próxima de sua casa, livraria evangélica e adquira a Bíblia João Ferreira de Almeida. E nós já vamos entrar na palavra poderosa de Deus, o qual vai ser bênção pra tua vida em nome de Jesus. Salmo 102. Vamos ler aqui do versículo, ó, deixa eu descer um pouquinho mais, versículo 15, tá vendo aqui o versículo 15? É onde nós vamos começar agora, pega a sua Bíblia e vamos iniciar. Salmista Davi escreveu num momento de muita angústia e agora é, nós vamos estar lendo agora. Pois o 15, um dia todos os povos do mundo honrarão ao Senhor e os reis da terra tremerão de medo diante da sua glória. Quando ele aparecer com todo o seu poder, reconstruir Jerusalém e ajudar os fracos e aflitos respondendo com amor à oração do teu povo. Estou escrevendo essas coisas para gerações do futuro. Olha só o que que Davi tá fazendo aqui falando. Estou escrevendo essas coisas para gerações do futuro saberem das grandes maravilhas feitas pelo Senhor. Um povo que ainda está pra ser criado louvará o Senhor por tudo. De quem que ele tá falando, irmãos? De nós hoje. Olha, ele dizia assim, o salmista, estou escrevendo essas coisas para gerações futuras, que somos nós, né? Pra que elas venham a saber das grandes maravilhas feitas pelo Senhor. Um povo que ainda está pra ser criado louvará o Senhor por tudo isso. Quer dizer, né, irmãos? Hoje a gente louva o nome do Senhor por tudo que aconteceu no passado. Nós estávamos lá no passado. Ô missionário, se a gente não tá lá, como é que você crê? Por causa disso aqui, ó. Quem crê na palavra de Deus, crê em tudo que tá escrito nela. Que é o que tá falando aqui no Salmo 102, versículo 18 ao 19. Todos saberão que o Senhor olhou pra terra lá do santo lugar onde vive no céu e ouviu os gemidos de dor dos escravos e libertou os condenados da morte. Tá falando do povo do Egito. Tá falando da vida deles e da nossa vida hoje. Viu? Ele fez isso para os povos. Os conhecerem e louvarem em Jerusalém. Por que que você louva a Deus? Por tudo que o Senhor fez no passado, faz hoje e ainda vai ter a geração do futuro, irmãos, que vão vir, que é depois de nós que serão criadas por Deus e vão crer em tudo que nós... Por isso que é bom você testemunhar pro seu filho, testemunhar pros teus netos, tudo que Deus fez pra você lá pra sua mãe, pro seu pai e fez na sua vida também. Porque lá na frente ele vai dizer, eu creio porque minha mãe falava, minha avó falava. Olha que coisa linda, né irmãos? Aí vem aqui, ó. Ó o 21. Ele fez isto para os povos os conhecerem e louvarem em Jerusalém, quando foi a destruição de Jerusalém, né? Quando as nações e reinos ali se reunirem pra adorar e servir ao Senhor. Ele cortou minha vida ao meio e me tirou as forças. Então eu lhe pedi, meu Deus, tu és eterno, por favor, não tires a minha vida enquanto ainda sou jovem. No passado, muito distante, tu criaste, formaste o céu com as tuas mãos. Os céus, a terra serão destruído, mas tu viverá para sempre. Quer dizer, eles ficarão velhos como a roupa muito usada. Então tu transformarás esse universo como um homem muda de roupa. Tá falando do poder soberano do nosso Deus, né, irmãos? Que não muda, que é... Tudo vai ser destruído, mas não. Poder sobrenatural, viu? De Deus nunca acaba. Ao versículo 27, 28. Tu, porém, nunca ficará velho nem morrerá. Tá falando de Deus. Tu sempre será o mesmo. Me lembrou aqui, irmãos, do livro de Hebreus 13, 8. Que Jesus é o mesmo ontem, né? O que ele fez no passado, hoje que faz na nossa vida e amanhã que fará na vida dos nossos filhos na próxima geração. Tá dizendo que Deus não muda, viu? Tu, porém, nunca ficará velho nem morrerá. Tu sempre serás o mesmo. Ao 28. Por isso, eu tenho certeza de que as famílias dos teus servos viverão em segurança e as gerações futuras, somos nós, nossos filhos, nossos netos, viverão em perfeita paz na tua presença. Coisa linda, né, irmãos? Capítulo do Salmo 102. Tá dizendo que Deus não muda, tá dizendo que o Senhor ouve o gemido dos necessitados, viu a dor dos escravos lá quando estava na mão de faraó e os libertou. Tirou, nos tirou, até nós nos tirou. Nós éramos condenados à morte, a morrer, irmão, e ir pro inferno quando nos servíamos a Deus. O Senhor nos resgatou e nos fez filho dele. E hoje, olha, irmãos, não vamos mais ser escravos de nada e não vamos nos deixar também o inferno nos aprisionar em nada. Porque somos livres pelo poder do nome de Jesus. Mais um capítulo 102 que nós lemos. Amanhã vamos ler o Salmo 103. Irmãos, vocês vão amar o Salmo 103. Muito lindo. Vale a pena você assistir amanhã a live da fé, ou melhor, a leitura bíblica às 15 horas. Tá bom? Você vai amar aprender o Salmo 103. Fala sobre as misericórdias do nosso Deus pra com as nossas vidas. Já deu seu like? Já escreveu nos comentários seu pedido? Então, pois é, vamos lá. Feche teus olhos agora. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez no nosso passado. Por tudo que o Senhor faz hoje e vai fazer amanhã na vida dos nossos netos, na vida dos nossos bisnetos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia em nós. Eu oro pelos teus servos que pararam tudo neste sábado de correria. Por que correria? Pra ouvir, aprender da tua palavra. Sabe, Senhor, que esta palavra fique gravada no coração dos teus servos. Em nome de Jesus. Salmista Davi dizia, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, em nome de Jesus. Entra, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas que largaram tudo pra ouvir tua palavra. Que esta palavra fique gravada nas mentes deles. Em nome de Jesus. Abençoa esta casa onde tá chegando essa live agora. Coloca tua mão de poder e glória abençoando, guardando, dando livramento em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às 16 horas, vai entrar, você tem um minuto? É uma pergunta. Se você tiver um minuto, você vai parar e vai assistir. Quando você ver a notificação no seu YouTube ali chegando pra você. Você vai parar, assistir, dar o seu like e vai embaixo do vídeo e comenta. Tá bom? 16 horas. Fiquem na paz, Senhor. Final de sábado, abençoado na tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. E até amanhã, 8 horas da manhã, na Live da Fé no Monte. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se você tá chegando pela primeira vez, ó, se inscreva no canal. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, diga. Primeira, segunda ou terceira vez. Escreve nos comentários. E se inscreva no canal da Live da Fé. Deus abençoe. E se inscreva no canal.